Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa série de entrevistas com os nossos pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Maria e com muita alegria eu recebo hoje Sérgio Sequim, que vai apresentar as propostas de trabalho e todo o seu plano de governo das principais estratégias. Todo mundo conhece Sérgio Sequim, mas como a fanpage é pública, tem gente de outras cidades, eu vou apresentar um pouquinho, resumidamente, o currículo do nosso pré-candidato. Sérgio Sequim foi vereador por seis mandatos, lembrando que o primeiro mandato foi seis anos. Foi vice-prefeito na gestão Farré em 1993. Ocupou cargos nos governos de Antônio Brito e Germano Rigoto. Foi secretário de Habitação na gestão de César Schirmer aqui em Santa Maria. É vice-prefeito da atual gestão da Prefeitura Municipal de Santa Maria, no governo Pozzobon. Sequim é formado em Engenharia Civil e também em Matemática. E trabalhou por mais de 38 anos lecionando Matemática. 40 anos de vida pública, tem muita história para contar, por isso que eu falo que nós vamos ter uma conversa resumida, porque já trabalhou em diversos setores da nossa sociedade. É um prazer tê-lo aqui, na sede da Revista Interativa. Seja bem-vindo. E já de antemão vou perguntar, por que quer ser prefeito? Eu queria cumprimentar a Silvana, a direção da nossa Revista Interativa. Sou fã da revista, a revista cumpre um papel muito importante. Quando você fala em Santa Maria, cidade e turismo, turismo está em implícito eventos. E a Revista Interativa participando de todos os eventos, divulgando e além de matérias importantes. Em todas as áreas, principalmente na área da saúde. Mensalmente, olha, sou fã, sou leitor e tenho familiares que dizem pai, me manda a Revista Interativa. Eu tenho filho, tenho Nória ligada à área da saúde, me manda para mim ter mais conhecimento. Então, estou muito feliz aqui, Silvana, sem dúvida alguma. E tu perguntasse o porquê disso aí. Se tu permitires, se tu permitires, muitos talvez nos conhecem como políticos. Políticos, vereador, vice-prefeito. Mas é importante destacar que fui professor, professor muitos anos. Comecei no Colégio Santa Maria, no Colégio Santana. Tempo da FIC, eu disse, eu dei na FIC, do curso de matemática, do quarto ano de curso de matemática. Disciplina chamada cálculo numérico. Fui professor do Instituto de Educação Lávio Bilac. Fui professor 20 anos numa escola da periferia da cidade. Escola Dom Antônio Reis, lá na Vila Salgado Fica. Então, muitos não sabem desse meu lado do magistério. Eu adoro até hoje o magistério, eu me acho muito didático, eu gosto de ensinar até hoje, eu gosto muito. E como engenheiro, como profissional, eu concluí engenharia em dezembro de 1977. Em fevereiro de 78, fui convidado para exercer o cargo de coordenador do DISB, DISB, Distrito Industrial de Santa Maria. Eu fui o primeiro engenheiro. Então, muito feliz que a CVI, hoje CVI, na época, Refrigerantes Vontobel, foi instalada e eu era o residente. Da mesma forma, a Grimec, a Silencar do Kirchhoff, os Moves Mitre, a empresa Corriere, Denardim, que funcionava aqui na Riachuelo, do Paradão da Riachuelo, hoje uma empresa do distrito. Então, eu fico feliz, no período de como engenheiro, essas empresas instalaram. Então, essa parte profissional, eu fico feliz também. Marcelo Sequin, tu gosta mais de quê? Da engenharia? Do magistério ou da política? Dos três. Agora, vamos responder a tuas perguntas. A pergunta, por que tu quer ser prefeito de Santa Maria? Primeiro, eu nasci em Santa Maria. Eu sou do bairro das Dores e nasci na rua antiga Domingos de Almeida. Domingos de Almeida? Sim. Hoje é a Avenida Nossa Senhora das Dores. Eu nasci lá. Próximo ao Santuário do Chão, a mãe rainha me protege. Quando eu acordo pela par da manhã, abro o portão e eu olho para o santuário. Olha só que bênção, diariamente, a bênção da mãe rainha. Então, eu nasci no bairro das Dores, cresci, estudei em Santa Maria, trabalhei. Eu nunca saí de Santa Maria. E eu tenho dificuldade, às vezes. Tem com a Porto Alegre, tem com a Brasília, nos locais. Eu vou, mas louco de vontade de voltar, de voltar para a minha cidade. Meu Deus do céu, eu gosto muito de Santa Maria. Então, eu amo a minha cidade, sem dúvida alguma. E como tu falaste, essa experiência toda de vida aí, de vida profissional, de vida pública. Eu conheço a cidade, eu tenho facilidade. Muita facilidade. Como eu sou engenheiro, então, se tu me, hoje, me questionares. Sérgio Seguim, tu estás na Zona Norte, por exemplo. Tu estás na Oliveira Mesquita, esquina com a Borges de Medeiros. Tu cita todas as ruas do bairro Caturrito. Eu vou te citar uma a outra. Eu tenho facilidade nisso. Uma 43ª de vida pública facilita também. E eu tenho facilidade também de conhecer as pessoas. Então, nós conhecemos, e muito, as pessoas também que moram aqui em Santa Maria. Então, tudo isso, tudo isso, não é? E eu também, ao percorrer as ruas, as vilas, os bairros, os distritos, né? Diz o povo Sérgio Seguim, precisamos de alguém que nos acolhe, alguém que nos dê atenção, alguém que nos ouça, que nos dê carinho. Então, baseado nisso, o nosso nome, né? A disposição para a Prefeitura de Santa Maria. Naturalmente, é o povo que vai decidir. Mas estamos muito bem preparados para isso. Muito bem. E, lançando essa tua candidatura, quais são as tuas principais propostas, visto que tu és governo, né? Quais são as tuas propostas diferenciadas? O que tu faria de diferente? Bom, eu me preocupo muito, como eu sou profissional de engenharia, diariamente somos procurados por profissionais das mais diversas áreas, com relação à regularização dos seus imóveis, a questão dos abítices, não é? Isso é muito importante. A regularização do imóvel, o abítice, a questão do alinhamento. O alinhamento, quando vamos iniciar qualquer processo na área de engenharia, iniciamos com esse índice urbanístico. Hoje, nós não podemos admitir que muitas vezes esse alinhamento, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, para ser fornecido. Então, nós podemos, sem dúvida alguma, fazer online, até porque hoje temos a modernidade que nós temos o sistema georreferenciado. Hoje, nós temos o GeoMais. Hoje, nós temos mecanismos que facilitam essa agilização. Então, uma delas, Silvana, é a questão da agilização desses índices urbanísticos. Agilizando esses índices urbanísticos, nós podemos agilizar também a aprovação do projeto, o licenciamento da obra e o quanto é importante, Santa Maria, qual é a nossa maior indústria? É a indústria da construção civil. Então, nós temos que agilizar. Nós não podemos aceitar, por exemplo, um processo, dois meses, três meses, um ano. Muitas vezes, muitas vezes, também, nós temos que levar em conta o profissional, que muitas vezes o profissional deixa a desejar. Mas, de qualquer maneira, o que nós queremos é agilizar. Agilizar essa aprovação, essa liberação desse alvará. Então, nós temos municípios de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, que têm esses alvarás, esses licenciamentos, esses licenciamentos que nós vamos agilizar. Agilizar de que maneira? Nós vamos agilizar de uma forma condicionada. Eles vão receber. Vão fazer toda a documentação. Não quer dizer que nós vamos eximi-los dessa documentação. Vão fazer. Vão fazer dentro do legal. Mas nós vamos confiar. Vamos confiar nesse empresário. E ele vai, então, ter esse alvará. Começa a sua obra e vai complementar seus documentos. Da mesma forma, da mesma forma, hoje nós temos muitas empresas que buscam o alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento. E nós temos aquele trâmite burocrático. Muitos casos temos o meio ambiente, é a licença ambiental, é a licença relacionada à vigilância sanitária. Então, tem os trâmites burocráticos que imperam, imperam esse alvará. E muitas vezes a empresa, ela precisa trabalhar, ela tem que trabalhar, ela tem que dar nota fiscal, ela precisa dessa documentação. Então, existe uma lei, uma lei, Lajeado, Beto Gonçalves, Caxias do Sul, muitos municípios. É a lei de liberdade econômica. Pô, uma liberdade? Não precisa apresentar documentação? Não, vão apresentar toda a documentação. Vão fazer tudo correto. Entretanto, nós vamos dar um tempo para eles se adaptarem. Um tempo para complementar esses documentos. Vamos deixar trabalhar. Vamos confiar no empresário. O empresário é sério. Não podemos confiar no empresário. Ele é sério. Então, vamos dar essa oportunidade. Santa Maria vai ganhar, a cidade vai ganhar. Vivemos de tributos e a empresa se a trabalhar, empregos, enfim. Então, são... Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai conversando e conforme a sua explanação vai me surgindo algumas perguntas. Pode ir perguntando. Até para não perder este assunto em específico. Nós sabemos que a Secretaria do Meio Ambiente é uma secretaria complicada aqui no nosso município pela falta de estrutura. A Sandra Rebelato mesmo, quando foi secretária do Meio Ambiente, o Deco Domingues, que era antes, enfim, a gente pode falar dos últimos, secretários do Meio Ambiente e uma das coisas que a gente acompanhou foi falta de estrutura, falta de pessoal para poder fazer as deliberações. Falta, muitas vezes, de profissionais, de engenheiros ambientais, de geólogos, enfim. Por que não foi feito isso nesta gestão? tem algumas legislações, Silvana, que nós podemos liberar, por exemplo, a questão ambiental. Tu me entendeste? Um escritório de advocacia não tem o porquê essa questão ambiental. Então, nós temos empresas cuja atividade é de baixo risco. Cuja vida. Se é de baixo risco, então, eu estou dizendo, essa questão da lei de liberdade econômica vai facilitar. Da mesma forma, a vigilância sanitária também vai facilitar. e podemos modernizar, modernizar a própria secretária Sandra, o próprio secretário Depp, questão de software, questão de equipamentos que possam agilizar. Então, eu não falei isso aí, não falei, e é importante, é muito importante hoje também, um dos eixos, um dos eixos do nosso projeto de governo é o eixo digital. Não podemos admitir hoje, não podemos admitir hoje determinadas secretarias sem essa informatização. O que atrapalha? Atrapalha. Emperra, atrasa. Sim, porque na realidade, quando falamos em obras, justamente a sua área, da engenharia. Da engenharia. Então, quando nós falamos em obras, muitas empresas reclamam que, às vezes, elas estão na mesma fila, a mesma fila do que precisa podar uma árvore daquele que tem uma sangra, uma pepê. Perfeito. Ou seja, fica ali naquela dificuldade, fica naquela dificuldade de que não está no mesmo segmento. Perfeito. E aí acaba demorando para conseguir uma liberação. É isso aí. Então, é essa a nossa preocupação. É a preocupação que empresários que vêm de outros municípios, que vêm de outros estados, querem investir em Santa Maria e sentem essa dificuldade. Então, vamos agilizar, vamos facilitar dentro da lei, sem dúvida alguma, mas vamos agilizar esses processos sem dúvida alguma. Então, esse é um dos nossos projetos de governo para desenvolver, desenvolver Santa Maria. Como eu disse, nossa indústria, a nossa maior indústria, é a indústria da construção civil. Então, nós temos que ajudar, nós temos que trabalhar. Trabalhar integrado também com os nossos sindicatos, a construção civil, que sabemos do trabalho, são parceiros do município, a CACISB é parceiro, a CDL são parceiros, enfim, as forças vivas da cidade também são importantes e temos que ouvi-los, sem dúvida alguma. Do ponto de vista econômico, estamos passando por um período bastante turbulento, nunca visto, nunca visto. Qual seria a tua proposta para reativar a economia na cidade? Bom, eu citei, uma das propostas é justamente nessa área do desenvolvimento econômico. O que é desenvolvimento econômico? Nós vamos agilizar essa documentação. Nós vamos ter que facilitar isso aí. Nós temos que incentivar, incentivar aquele empresário do meio urbano, aquele empresário do meio rural, facilitar a sua documentação, canais de comercialização, é o que eu disse, facilitar a documentação. Nós temos no meio rural, não é? Pessoas que fabricam, fabricam aqueles seus produtos orgânicos e que podem perfeitamente serem comercializados. Hoje ela é em perra. através da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do programa SIM, como nós chamamos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agilizar essa documentação e facilitar canais de comercialização. Vamos ter que fazer também isso aí. Sem dúvida alguma, Santa Maria é uma cidade em que nós temos que levar em conta, Silvana, aquela indústria sem chaminé. É o nosso turismo. Olha, Santa Maria é a cidade dos dinosauros, gente. O fóssil da Lemoa. Santa Maria, olha os nossos museus, nós temos museus que não abrem em final de semana. Caiu a senhora. Não. Gente, a Vila Belga, 1895, aqui chegaram os engenheiros belgas. O nosso turismo religioso, a nossa Romaria da Medianeira, o nosso futuro santo, o João Passobon, o do Diácono, hoje. Então, nós temos que levar em conta também esse turismo, turismo de eventos, o turismo, o turismo ecológico, não é? Turismo religioso, nós temos que levar em conta também. Então, é uma maneira também de nós incentivarmos Santa Maria, questão de renda, geração de emprego, geração de renda. Então, nessa área, vamos incentivar também, Silvana. nós sabemos que a questão de turismo, ela acaba envolvendo toda uma cadeia, na área de lazer, hotelaria, restaurantes, bares e também o comércio. Porque nós já comentamos várias vezes, acontecia a Romaria, trazíamos 300 mil pessoas à nossa cidade e aí a nossa lei não permitia que o comércio abria. Então, as pessoas vinham a Santa Maria e as lojas estavam fechadas. Qual seria a tua opinião sobre isso e como resolver e comunicar esses setores todos? Eu, particularmente, hoje e no futuro, e no futuro, o futuro a Deus pertence, eu defendo esse diálogo, diálogo com os nossos sindicatos, não é? eu não admito que em final de semana os nossos mercados fechados, não pode isso aí, não pode. Nós vamos em São Pedro está aberto e em Restinga Seca, mercado aberto. Meu Deus do céu, Santa Maria não pode ocorrer isso aí. Então, nós temos que chamar os nossos dirigentes das redes, das mais diversas redes de supermercado, juntamente com os shoppings, enfim, fim de semana nós temos que aproveitar. Santa Maria turismo, Santa Maria também a cultura e quando tu falaste aqui o turismo, eu tenho me reunido, Silvana, com o pessoal ligado ao tradicionalismo. Olha os eventos que nós temos em Santa Maria. Nós temos o Juvenardi, não é? Nós temos o Fest Chiru, nós temos quantos eventos aqui e são centenas de pessoas, são milhares, três, quatro, cinco mil pessoas. O município tem que ajudar. O município não pode somente no dia do lançamento de nós discursarmos e no final nós a premiação. Nós temos que participar. O município tem que divulgar. Nós temos que aproveitar as nossas escolas do município e eu já estou falando, já estou misturando turismo por cultura, as nossas escolas do município faziam um trabalho conjunto com os nossos CTGs. É a dança, levar a dança do CTG para a escola e vice-versa. A escola no final de semana, abrir a escola para a comunidade, não é? É o curso profissionalizante, é a participação da comunidade. Nós temos chamado um projeto SOL. Significa o quê? Abre-se para a comunidade. é isso que a gente quer. Também na área da cultura, uma cultura descentralizada, uma cultura nas vilas, no final de semana. Nós temos as nossas praças, temos talentos nas vilas, vamos aproveitar esses talentos. Nossos artistas de Santa Maria, vamos trabalhar nesse sentido. Essa cultura descentralizada faz parte também do nosso projeto de governo. Em outras áreas, enfim, em cada área nós temos um projeto. Na saúde, nós temos projeto. Por exemplo, na saúde, hoje, a saúde do município, nós temos, enfatizamos a atenção primária, o que a gente quer? Gradativamente, Santa Maria tem que ser referência. Passa o fundo, hoje, se tu fazer um comparativo entre Santa Maria e Passa o fundo, o Passa o fundo está mais adiantado com Santa Maria. Não, eu acho que, olha, nós temos hospital regional, nós temos hospital universitário, hospital da Bazeira, hospital de caridade, nós temos a Casa Saúde, nós temos a UFM, puxa vida, Santa Maria tem que ser referência. Então, gradativamente, também, de nós fazer a gestão plena na área da saúde. Do município gerir, o município gerir isso aí, não é? E como, senhor, imagina fazer essa gestão? A gestão plena, nós vamos fazer gradativamente. Nós vamos trazer esses recursos federais, o município vai administrar. Então, nós vamos administrar, nós vamos fiscalizar melhor. É importante. É importante essa fiscalização. É importante. Hoje, nós temos um gasto cerca de dois, três milhões de reais. É o consórcio. Então, nós vamos ter esse cuidado. A sua proposta seria administrar o consórcio, seria a gestão em Santa Maria. A gestão em Santa Maria. Essa gestão plena da saúde, plena, administrado por Santa Maria. Então, para os telespectadores que estão ali, o que seria essa gestão plena? Porque, às vezes, as pessoas não entendem muito bem o que é o consórcio. Quem sabe o senhor fala, então, um pouquinho sobre o consórcio intermunicipal de saúde, a gestão plena e as nossas instituições que são federais, que, às vezes, as pessoas misturam saúde de Santa Maria com dinheiros vindo de vários lugares. O que nós temos, na verdade, o que nós temos e temos que ter esse cuidado que, muitas vezes, o que o município faz? O município dá aquele atendimento dos pós de saúde e vai dar os encaminhamentos. Então, esses encaminhamentos, hoje, eles vão para a quarta acordadoria, que é do Estado, e outros encaminhamentos. E, muitas vezes, que era a nossa interferência. Eu digo, não, não há interferência política, até porque há uma sequência e nós temos que observar isso aí. Então, essa questão que é relacionada ao hospital universitário. Então, são determinadas cirurgias, é por isso que eu digo, não é? A atenção, hoje, como ela é primária, então, nós dependemos do Estado e dependemos da União. Então, num futuro, o que a gente quer? Vamos receber esses recursos? Sim. E nós temos o consórcio também. O consórcio significa o quê? é a maneira de nós fazermos essa contratação. Então, facilita, já está dizendo, o consórcio intermunicipal e através dos municípios, sim, facilita. Então, o que nós queremos? Gradativamente, então, fazer essa administração via município, então, aquilo que chamamos de gestão plena na área da saúde. Em relação ao COVID, o que o senhor faria em relação ao COVID e daqui para frente? O COVID, olha, foi uma surpresa, uma surpresa para todos. Tem um livro chamado A Era da Incerteza. A Era da Incerteza significa o quê? Nunca temos certeza de nada. Então, nesse livro, dizia assim, meu Deus do céu, a Rússia, que era um país ateu, converteu-se ao catolicismo. O muro de Berlim, isso eu estou dizendo, na obra da Era da Incerteza, o muro de Berlim, separando a Alemanha oriental da Alemanha ocidental, caiu o muro de Berlim. Então, são coisas que surgem de uma hora para a outra. E o COVID, a mesma coisa. O COVID, essa pandemia, foi uma surpresa para todos. Então, o que eu vou dizer sobre isso aí? Eu vou dizer o seguinte, duas palavras, duas palavras-chave, equilíbrio e bom senso. O que eu quero dizer a palavra bom senso? Cuidado, cuidado, não é? Pessoas de risco, pessoas de idade, o uso da máscara, o distanciamento, álcool gel, tudo isso aí. Ao mesmo tempo, equilíbrio. Equilíbrio significa o quê? O equilíbrio que o sistema produtivo também tem que andar. nós não podemos, olha, COVID, vamos ficar em casa, fechado em casa, ninguém na rua. Não, não pode. Então, essas duas coisas, quer dizer, nós temos que buscar o equilíbrio. Cuidado, sim, mas também, ao mesmo tempo, não é? O sistema produtivo tem que andar. Nós temos que ter esse cuidado. Então, gradativamente, não é? Gradativamente, nós temos que criar mecanismos com cuidados. vamos deixar o setor produtivo e aquele que arrecada é o que traz tributos, sem dúvida alguma. Pois bem, uma das coisas que a gente sabe que todas essas normas que o governo do Estado fez de abertura de comércio, fechamentos e as bandeiras que já foram muito polêmicas, tudo isso foi condicionado à quantidade de leitos da CTI, né? O telespectador, que é o nosso, a nossa audiência da Interativa, é um pessoal inteligente, nós temos muitos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde e que sabe que esses indicadores foram relacionados aos leitos da CTI. Então, o que o senhor imagina que nós deveríamos fazer? Como será feito? Tem alguma proposta de investimento em leitos de CTI porque a unidade básica não faz tanta diferença, a gente precisa ter a questão da alta complexidade para poder resolver essa situação. Perfeito, perfeito. Então, do ponto de vista municipal, que isso é uma coisa que as pessoas precisam ter clareza, né? No município onde é possível ser feito, né? Porque dependemos de verba federal, nós dependemos da verba federal. O que o município poderá fazer nesse aspecto? Que tipo de investimento que o município poderia fazer nesta área da saúde, na área mais pesada mesmo? Bom, como tu falaste, o hospital de caridade é um hospital particular. Ele tem seus leitos. O NIMED é particular, ele tem seus leitos. O USB é federal, ele tem seus leitos. O hospital regional, veja bem, nós podemos ampliar e muito. Aliás, nós temos recursos para isso. ainda no ano passado, o presidente Bolsonaro esteve em Bento Gonçalves, onde liberou, não é? Não sei precisamente, mas cerca de 50 milhões de reais para nós investir aonde? No hospital regional. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar para agilizar essa vinda desses recursos para nós poder aumentar esse número de leitos lá no nosso hospital regional. O que falta para investir esse dinheiro aqui? Falta chegar a esse dinheiro. Falta chegar a esse dinheiro, por isso que eu digo, Silvana, o quanto é importante a representatividade política. E eu fico feliz, fico feliz de ter um senador, senador Luiz Carlos Reis, tem trazido recursos para Santa Maria, tem agilizado recursos para o hospital regional, agilizado recursos para a nossa casa de saúde, deputados dos mais e velhos partidos. Então, esses recursos, Silvana, nós temos que fazer chegar em Santa Maria e aplicar onde? Aplicar no nosso hospital regional. Foi aplicado o quê? Cerca de seis, sete milhões de reais? Nem isso foi aplicado? E vamos destacar aqui o trabalho da comunidade. O Instituto Floresta ajudou com o respirador. O Sinduscom, que tu sabe muito bem, ajudou e muito na parte da instalação elétrica, na instalação hidráulica, na instalação dos respiradores. A Receita Federal como ajudou? Então, eu acho que não é com todo respeito. Nós temos que pegar nossos políticos das mais diversas siglas, nossos políticos em nível estadual, federal, e dizer, vamos trazer esses recursos para Santa Maria. Vamos investir no nosso hospital regional. Está lá, está lá. até porque o hospital regional, ele é da região. É da região. E no início da pandemia, até nós tivemos algumas dificuldades porque as pessoas não entenderam a proposta do hospital. Ele é um hospital que vai atender toda uma região. Toda uma região. Aqui da... Então, ele não é só do município. Claro que há uma proporcionalidade, Santa Maria em relação a São Pedro, em relação a Ressínio, mas como tu disseste, é um hospital regional. Agora, veja bem, uma área construída como nós temos lá e a ocupação é muito pouca hoje. É muito pouco. Nós temos que trabalhar. Temos que usar aquele dinheiro que o presidente lá em Bento Gonçalves liberou esses recursos. Então, vamos ter que investir, vamos ter que trabalhar. Não só nisso, do falácio e da saúde, mas mais diversas áreas nós temos que trabalhar. Na travessia urbana, nós precisamos complementar aqui a travessia urbana. Tem uma pergunta até aqui. Pessoal, eu até quero colocar à disposição, o pessoal pode perguntar, curta a página, a revista interativa e pode fazer as perguntas que na medida do possível a gente vai passar aqui ao nosso pré-candidato. Com certeza. E Silvana, tem uma pergunta aqui, pode falar. E o que é importante, se nós não respondermos agora, vai ficar anotado, e a gente faz muita questão de interagir. Depois de responder, enfim, nós gostamos disso, eu gosto disso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai deixar as perguntas então na fanpage da interativa. Tem uma pergunta aqui, o que será feito para melhorar e diminuir o tráfego no centro de Santa Maria? Existe alguma proposta para isso? Bom, nós temos proposta também na área da mobilidade urbana, sem dúvida alguma. questão dos semáforos, é importante o semáforo, aquilo que chamamos de onda verde. Porto Alegre tem, Caxias tem, Beto Gonçalves tem, Santa Maria pode ter também. Essa onda verde é muito importante. E por que nós não temos ainda? Bom, é aquilo que nós falamos, não é? Aquilo que não foi feito, não vamos criticar. Não, não, mas o que falta para ter isso? são recursos que nós precisamos, não é? São recursos e equipamentos modernos que a gente possa, não é? Colocar em Santa Maria. Sem dúvida alguma, vai facilitar, vai desafogar, vai facilitar esse fluxo de veículos. É muito importante. Então, a onda verde é importante, um estudo também relacionado aos binários, como nós chamamos, não é? Então, de terminar a rua é num sentido aquela rua paralela num outro sentido. Então, nós temos estudos também nessa área. Aliás, nós queremos trabalhar junto segurança com mobilidade urbana. Então, quando se fala em mobilidade urbana, fala-se também em segurança. Então, incluir na mobilidade urbana o termo segurança, que é muito importante. É função do Estado a segurança? É. É função da União? É. Mas o município também tem essa obrigação. o município tem que participar, o município tem que ajudar. Então, vamos trabalhar juntos, Silvana, segurança com a mobilidade urbana. Sem dúvida alguma. Muito. E num estudo futuro, olha só, olha só, estamos também elaborando projetos nesse sentido. Então, veja, veja bem, a rua do acampamento. Acampamento, nós temos várias transversais. Ângelo Glione, Tuiuti, José Bonifácio. Da mesma forma, a José Bonifácio, a Floriano Peixoto, com a Presidente Vargas. Não é? Nós podemos perfeitamente fazer aquilo que foi feito aqui na nossa Venâncio Aires com a rua do acampamento. Não é? Aquele, fazermos uma elevada, fazermos uma, uma, podemos perfeitamente fazer uma, uma, como é que se diz? Uma, uma, aquilo que o nosso saudoso. O viaduto? Não sei se é o termo viaduto, não é? Não sei se é o termo viaduto, mas, passaria por baixo, tipo a rua do acampamento, ligando com a Rubren e a Venâncio Aires pela parte de cima. Então, vamos também elaborar projetos na área de mobilidade urbana e tentando buscar recursos no Ministério das Cidades para uma maneira de desafogar o trânsito. Também vamos trabalhar nesse sentido. São sugestões que recebemos, inclusive pessoa muito humilde. Sérgio Sequim, quero te trazer. Numa cartolina, numa cartolina ele nos trouxe essas sugestões. Que bom, que bom. Aqui tem uma pergunta a Liz Portalete. A Liz Portalete está nos assistindo e ela fez essa pergunta ontem e ela está preocupada com isso porque ela está fazendo essa pergunta de novo. Vamos ver. Que ela quer saber qual seria a sua proposta para trabalhar os espaços públicos, a Vila Belga, áreas verdes, praças, espaço para os artesãos também interagirem. Ela tem essa preocupação com este segmento. A Liz, eu conheço bem a Liz, eu conheço o trabalho dela. A Liz expondo sempre seus trabalhos. Quando tem o pátio rural, eu já vi a Liz trabalhando. lá ao lado da Praça dos Bombeiros, aquela feira do produtor, a Liz trabalhando lá. Então, nós temos que valorizar. Quando tu falasse, o que nós podemos fazer nessa época de pandemia e pós-pandemia? É uma maneira de valorizar o artesão, de valorizar aquele produtor. E eu sei, aquilo que a Liz produz é importante, nós temos que valorizar, nós temos que divulgar. o município tem que divulgar essas feiras, essas feiras de artesanato, essa feira do produtor. Então, valorizar esses espaços, valorizar nossas praças, cuidar das nossas praças, A reclamação dela e de muitos, é que faltam espaços públicos de qualidade, que tu possa ir com teus filhos, que possam usufruir dessa qualidade de vida. Sim, nós temos, por exemplo, a Praça do Balé, de nós ter esse cuidado, o corte da grama, um trabalho conjunto com o Exército. É importante essas parcerias que você tem que buscar. Esse programa de adoção, adote um canteiro, adote uma praça, adote um largo, adote uma rua. É tão importante essa participação. Então, esses espaços públicos, eu citei a Praça do Balé, não é? Nós temos a praça em frente ao Hospital de Caridade, nós temos tantos locais na cidade, nós temos a Praça da Nonoay, nos mais diversos locais. Na Orlândia, nós temos locais que nós podemos cuidar, os brinquedos, os bancos. É tão pouca coisa. Eu vou enfatizar isso aí. Vou enfatizar essa parceria. E vou pegar a parceria da iniciativa privada, sem dúvida alguma. O pessoal quer ajudar, o pessoal gosta de ajudar. E eu vou fazer isso aí. Está no meu projeto de governo. Muito bem. e do BRIC, o BRIC da Vila Belga que ela fala. O BRIC da Vila Belga, ele já existe. Nós temos que quando eu falo em Santa Maria, o turismo da cidade, eu falei nos dinosalvos, não é? Eu falei no turismo religioso, a Vila Belga, ela faz parte, não é só o BRIC da Vila Belga. Nós temos que incentivar. Nós temos que incentivar os museus de Santa Maria que no final de semana estão fechados. Há poucos dias eu falava com o Abdo Barrito. O Abdo. Dizendo, Sarsequim, meu Deus do céu, nos anos 70, nos anos 80, eu falava esse assunto e eu vou voltar a falar desse assunto tão importante. O Abdo, nós vamos enfatizar, nós vamos, vamos dar força disso aí, sem dúvida alguma, Abdo. Então, o BRIC da Vila Belga, nós temos que incentivar. O município, dando aquela força tão importante, associar com a cultura, levar a cultura da Vila Belga, no final de semana. Então, é a exposição, é a venda do produto, mas também é o espaço cultural onde podemos nossos artistas, nossos músicos, nossos cantores também se apresentar. Então, associar turismo com cultura. A Vila Belga, nossos planos temos que ajudar. Santa Maria, cidade, coração do Rio Grande, cidade, capital nacional dos blindados, cidade universitária, mas antes de tudo, Silvana, Santa Maria foi o quê? cidade ferroviária. Aqui chegaram os engenheiros belgas em 1895. Nós temos que valorizar aquele espaço. Quem é daqui não dá valor. Quem vem a Santa Maria, que coisa mais linda, essa Vila Belga, o município tem que ajudar. O pavimento não está em boas condições, a iluminação não está boa, não é? Então, o município também tem que fazer a sua parte. É um trabalho integrado. Tem associação da Vila Belga, o BRIC tem, mas o município também, nós não podemos se omitir. Nós temos que trabalhar junto, não é? É cultura, é turismo. Vamos trabalhar, vamos dar força, sem dúvida alguma. Está no nosso projeto de governo. Aqui está vindo várias perguntas, estou muito feliz, eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas o nosso pré-candidato já se disponibilizou. se eu esquecer de alguém, não fiquem magoados comigo, por favor. Mas a gente está vendo aqui, tem uma pergunta do Roberto Pereira, espera aí, só um pouquinho que eu acabei de perder. Aqui tem uma pergunta em relação do José Luiz Rocha, ele pergunta, qual seria a perspectiva em relação ao esporte de Santa Maria? Qual seria a sua proposta para incentivar, para melhorar a questão do esporte na cidade? Eu gosto muito do esporte, eu gosto do esporte em outras épocas, fui atleta, esporte amador, eu gosto do futebol, eu gosto do futebol profissional, não é? Nós temos que incentivar o nosso Inter de Santa Maria, tem que incentivar, eu sou conselheiro do Inter, o município sempre ajudou o Inter, é com ônibus, é com transporte, o município é parceiro, sem dúvida alguma, mas o esporte amador, então nós temos a lei de incentivo ao esporte. as entidades tem que ser cadastradas, nós temos que ajudar, nós temos vários locais, locais que nós podemos incentivar praças de esporte, sem dúvida alguma, nós temos áreas que nós podemos dar força, final de semana, o campeonato amador, mas é só o futebol? Não, todos os esportes, nós temos a associação que trabalha com o vôlei, vôlei futuro do professor Jean-Pierre, somos admiradores, tem um trabalho fabuloso, o Corinthians tem a parte da inclusão, a parte social, é um belíssimo projeto do Corinthians, então o município tem que ajudar, no judô, em todas as áreas, nós temos que ajudar. Esse caso em específico do Corinthians, até no passado, fizeram várias campanhas, exatamente, porque ele estava sofrendo muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades, e aí eram os pais que acabavam pagando, fazendo vaquinha pra conseguir deixar os filhos, né, o judô, o judô, nós temos o projeto da professora Aglaya Pavani, que é um belíssimo projeto, na área da Nova Santa Marta, não é, na área, na área da Coabitangredo Neves, na área do Beco da Tela, nós temos o esporte, o esporte, nós temos vários, vários times de futebol, não é, projetos de inclusão nessa área, no Beco da Tela, na área de Cabubi, no Beco do Beijo, nós temos que incentivar, então o município, não é, primeiro tem a lei de incentivo do esporte, sem dúvida alguma, agora, eu quero fortalecer o esporte, eu quero fortalecer o esporte, sem dúvida alguma. E como o senhor pretende fortalecer, eu acho que isso é bem importante, né, quando a gente quer escutar as propostas, e as pessoas aqui estão questionando muitas coisas, eu estou tentando selecionar, mas quando a gente fala assim, vamos investir, vamos incentivar, de que forma? Bom, primeiro nós temos legislação para isso, né, então em outras épocas nós não tínhamos, hoje nós temos, então aquelas entidades que se organizam, nós temos, por exemplo, um time de futebol chamado Novo Horizonte, o Novo Horizonte é super organizado, ele disputa o campeonato estadual, de futsal, disputa o campeonato de futebol, de futebol 11, disputa com o Grêmio, com o Inter, com o Caxias, com o Juventude, então, são entidades organizadas, então nós temos que incentivar essas entidades a se organizarem, primeiro, e segundo, nós temos recursos federais que nós podemos buscar, no governo do Estado, na Secretaria de Estado, existem recursos, o que nós precisamos muitas vezes, Silvana, são projetos, então nós vamos fazer projetos, nós vamos buscar, sem dúvida alguma. Muito bem. Agora, só para complementar, não é só o futsal, não é só o futebol, não é? Tem o judô, tem a orientação, tem o basquete, tem o vôlei, quer dizer, nós temos que incentivar todos os esportes, todos são importantes, e o nosso centro esportivo municipal tem aquelas salas onde, não é? As mais diversas ligas estão instaladas, nós temos que fortalecer, fortalecer, sem dúvida alguma. É, aqui o Rui está fazendo uma pergunta, se existe algum projeto, alguma proposta de incentivo à cultura dos veículos antigos? Algum projeto que se incentive, porque já existe alguma associação, né? Claro. Ele é um colecionador, e eles participam dessa associação, ele quer saber se existe algum projeto para incentivar isso. Eu tenho conversado, já recebi, já recebi esse grupo, não é? Já recebi esse grupo, e eles apresentaram as suas reivindicações, não é? Até com relação à área, à área para possível sede, não é? Uma série de coisas foram encaminhadas, e nós estamos à disposição, estamos à disposição, Silvano, para trabalhar nesse sentido, não é? Sem dúvida alguma. Agora, depende muito deles. O que o município vai ajudar? O município vai incentivar, vai incentivar, vai ter um determinado evento. O município vai fazer junto? É um evento cultural? Muito bem. É um evento ligado ao turismo? Nós vamos ajudar, não é? Nós temos esses eventos aí, em que nós temos esses motociclistas, o motocycler, para o município. O Mercocyc. O Mercocyc. Meu Deus do céu. Silvano, nós temos que incentivar, não é? É tão fácil, nós temos que ver o local, muitas vezes eles querem somente o local, não custa nada nós ajudar. Então, quando você fala e a rede hoteleira, essa rede hoteleira, quando tem esse evento, meu Deus do céu, a rede hoteleira da cidade toda, ela é ocupada. Então, nós temos que incentivar, sem dúvida alguma. Então, falar em cultura, falar em turismo, esses eventos, nós temos que apoiar. E dos carros antigos, meu Deus do céu, temos que incentivar também. Muito bem. Aqui tem várias, várias perguntas importantes. Perguntaram de novo, né, o senhor Marlon Taborda perguntou de novo a situação da Rua 7. Se existe algum projeto, as pessoas estão incomodadas com esse envejamento da rua. A gente sabe que se é um processo judicial e que não depende... É um processo judicial. Agora, foi um atraso para Santa Maria, né? Um atraso para Santa Maria e um atraso para o bairro de Tararé. Para o bairro de Tararé, veja bem. Tudo bem, eu tenho a Avenida Rio Branco, Avenida Rio Branco, eu ligo com a Avenida, chama-se Avenida dos Ferroviários, eu chego na Marechal. Mas, essa interrupção nos causa indignação. É muito triste isso aí. Já estamos trabalhando nesse sentido. Já estamos trabalhando. Trabalhando com quem? Nosso senador Reis, não é? Deputados federais, estamos trabalhando e, sem dúvida alguma, não é o momento hoje, não é o momento. Mas, nós vamos tocar para frente isso aí. Já estamos, como eu disse, já estamos trabalhando. Com os nossos, com os senadores, já falei, deputados federais, é todas as siglas, com a bancada gaúcha, com o próprio Delite, nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar para reabrir. E nós vamos reabrir, se Deus quiser. Se Deus quiser. É um atraso para o bairro Etalé, para o bairro Perpétuo Socorro. Mas, nós vamos ter que trabalhar. Eu acho que uma união de esforços dos deputados de todas as siglas, independente de sigla partidária, independente de dependência, eu acho que nós temos que trabalhar juntos e podemos resolver esse assunto. É, Ana Maria Molina está aqui falando que ela tem uma preocupação muito grande com o patrimônio histórico, que os prédios estão abandonados. Então, eu não sei se tem alguma proposta para esses prédios abandonados. A Ana Molina, eu converso muito com ela. Uma das preocupações da Ana Molina, sabe qual é? Ela preside aquela associação do Instituto de Educação, não, lá do do Instituto de Educação Olavo Bilac. Não é do Bilac, do Maria Rocha. Do Maria Rocha. Então, é com relação ao prédio, ao prédio antigo, tem uma manutenção do prédio. Nós não podemos deixar esses prédios se demolirem com o tempo. Nós não podemos. Então, a Ana Molina, uma das preocupações dela. E nós já estamos trabalhando com o senador Reins e com outros deputados. São recursos federais para manutenção dessas escolas tão antigas de Santa Maria. Olha o Bilac como é que está hoje. Olha, não é? Que tristeza. Quantas pessoas estudaram no Bilac. Estudaram no próprio Maria Rocha. E hoje, o Estado de decomposição. Não há uma manutenção. Não há uma manutenção. Essa é uma das preocupações. Só que o Bilac ele é estadual. Não, eu estou dizendo. Não, eu entendi. É estadual. Mas eu estou dizendo da preocupação dela. Como ela preside essa associação chamada AMAR, não é? Que trata da associação desses ex-alunos. É isso aí. Eu entendi bem. Mas, de qualquer maneira, a preocupação dela. Nós temos um prédio, o prédio da própria sociedade. Hoje. Hoje. O que acontece hoje com aquele prédio? Funcionava lá a Secretaria de Cultura do município. Então, a Secretaria foi deslocada para lá. O prédio é aquele que está condenado. Não dá. E o antigo e o antigo fórum? Olha que feio para a cidade, não é? Feio. E recursos. Nós vamos ter que buscar recursos para isso. Nós vamos ter que incentivar. Temos recursos no orçamento? Nós não temos. Mas por isso que eu digo. É importante termos uma ligação com o governo federal, com os mais diversos deputados, senadores. E quando eu falo em abraçar Santa Maria, Silvana, significa o que a palavra abraçar? Abraçar significa no momento de pandemia, no momento de dificuldades, nós temos que nos unir. Temos que nos unir. Nós temos as mais diversas siglas, vamos trabalhar junto, vamos fazer. Vamos fazer aquilo que foi feito lá do nosso bombril, olha o importante. Nós temos a concha acústica, o quanto é importante. A revitalização do Parque Tembé, isso é importante. Então, a preocupação da Ana, isso aí. é uma preocupação que detorou de Santa Maria e que nós não podemos deixar cair o nosso centro histórico de Santa Maria. Muito bem. Tem uma pergunta também que muitas pessoas fazem, é, por que da composição dessa tua chapa? Como foi a escolha do teu vice? Quer falar um pouco do teu vice? Quero falar. Diz que ele não é de Santa Maria, né? fala um pouquinho. Ótimo, bom, primeiro, essa coligação chama-se Abraça Santa Maria. Por que Abraça? No momento de pandemia, no momento em que o pessoal começa o seguinte, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque uma vez ninguém estava preocupado com ninguém, né? Hoje, eu me preocupo com o próximo, eu já tenho mais amor ao próximo, eu já quero ajudar as pessoas, hoje eu já tenho um amor maior aos animais, mais, que bom, uma vez não existia isso. Então, Silvana, veja bem, veja bem, não é? O meu vice-prefeito, o meu vice-prefeito é do MDB, o MDB é um partido forte, é um partido coligado com nós. Não é de Santa Maria, ele chegou em Santa Maria em 2004, então, em 2004, estamos em dois, são dezesseis anos, não é? médico, médico, traumatologista, não é? Um excelente profissional, eu fico feliz quando chego numa esquina, o seu vice-prefeito é o Francisco? Sim, o que tem o Francisco? Foi o meu médico, ele que cuidou da mãe, opa, opa, um excelente profissional, Sérgio Segui é um nome que está agregando, que bom, eu fico feliz, então, coronel, aliás, major do exército, hoje não é mais, porque ele optou, optou em ser político, secretário de município, da saúde, vereador, olha que chegar do Rio de Janeiro, não é? E dizer assim, meu nome é Francisco, de família humilde, o pai carteiro da Baixada Fluminense, entrar na academia, academia militar de saúde e ser aprovado é muito difícil e ele fez tudo isso, então, ele está enraizado em Santa Maria, está muito bem, eu estou muito feliz, é um nome que sem dúvida alguma, Silvana, está agregando, e não é só ele, tem mais partidos, nós temos o partido... eu acho que vocês são a chapa que possui mais... nós temos o partido liberal, o PL, é um partido forte, nós temos o Podemos, nós temos o Solidariedade, não é? Nós temos o Avante, o PROS entrando conosco, nós temos o partido, o Patriotas, não é? outras siglas ainda, aderindo. Alguém vai dizer, pô, mas não é muita sigla? Pois é. Não, nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados em fazer um ótimo trabalho para Santa Maria, não é? de fazer aquilo que nós escrevermos no nosso projeto de governo, de nós cumprir, mas nós vamos nos reunir em janeiro para fazer isso? Não, nós já estamos nos reunindo, nós já estamos nos organizando nesse sentido, para em janeiro, colocarmos em prática imediatamente. Não é? Não é? Nos reunirmos para fazer daquilo que o manda que nós... Não, não, não. Na área do saneamento eu não falei, eu conheço muito o saneamento, questão do isolamento da cidade, nós temos um sistema georreferenciado, são 271 pontos, se usamos, 271 pontos de alagamento. Eu conheço todos eles, eu sei aquilo que deve ser feito, temos recursos, a própria Corsã, quando foi feito esse trabalho com a Corsã da renovação do contrato, nós temos dinheiro para isso, então nós temos que aplicar, questão de desassoreamento. Então, quando nós falamos em alagamento, primeiro, desassorear, significa o quê? Nós temos muita sangra, nós temos muita vala, que ao longo dos anos, é a terra, é o barro, é a areia, é os detritos, é aquilo que as pessoas não cuidam. Aí vem a questão ambiental, é um outro assunto, educação ambiental para os jovens, que também está no meu projeto, eu governo, Silvana, enfim, tantas coisas nós temos, então, nessa área também, é o marco regulatório, foi definido o governo federal, o marco regulatório na área do saneamento, nós temos que nos organizar, já estamos nos organizando para isso, temos projeto nessa área também. Eu gosto de habitação, eu adoro habitação, que você falasse, você foi secretário da habitação do governo do Schirmer, a lei 5338 de 2010, era uma lei, nós tínhamos que ter essa lei para poder regularizar, hoje estamos regularizando um montão de coisas, já foi regularizada Vila Lídia, Vila Comigas, Vila Pantaleão, o Diabo do João Ponsol Bom, a Paróquia das Dores, está sendo feita Nova Santa, um montão de coisas, mas foi através dessa lei, então, na área da habitação, eu adoro habitação também, também vamos enfatizar a habitação no futuro, Muito bem, eu acho que esse aspecto, saneamento, nós poderíamos também falar só mais um pouquinho, o tempo já está quase terminando, mas um dos questionamentos que as pessoas falam, por que nós temos tantos problemas em Camobi? Por que não se resolve o problema de saneamento em Camobi? Sendo que em Camobi, nós temos grandes investidores, tem uma receita altíssima, e muitas vezes a comunidade Camobi reclama por que a Corsã não consegue resolver os problemas? Bom, Camobi eu conheço muito bem, nos anos 90, nos anos 90, todas as pavimentações, tu citaste aí com muita propriedade, Sérgio Sequim, tu foi vice-prefeito, foi vereador um montão de vez, tu foi secretário da habitação, Sérgio Sequim, tu foi, sabe o que também, qual foi? Eu fui secretário de Assuntos Comunitários do saudoso, meu amigo, prefeito Evandro Bello, eu fui secretário de Assuntos Comunitários, todas as pavimentações de Camobi, por exemplo, nós temos a rua João Machado Soares, que uma vez chamava-se rua Carlos Gomes, todas as travessas foram feitas pavimentações, participativa, o morador ajudando, a rua José Manhal, Erlida e Sousa Lima, a rua 17 de Maio, a rua Ernesto Pereira, essas ruas foram pavimentadas, mas o que tu te referees, e com muita razão, é a questão do esgoto local, que foi pago, que está sendo pago, e que ainda não foi ligado, por exemplo, nós temos próximo ao CTG Citadel da Querência, nós temos, não é fazer propaganda, o posto Pilom, nós temos aquelas lojas, aquelas galerias, próximo à rua João Fontores Sousa, Silvana, me dá medo, me dá medo, e que tristeza, o esgoto local, a selva aberta, nós temos que terminar disso aí, então, nós temos que cobrar da Corsã, nós temos que fiscalizar, não é? E, vamos ter que fazer isso aí, sem dúvida alguma, mas, essa questão, nos preocupa, e além de tudo, Cabo B também, nós temos muitos prédios, sendo construídos, e são sendo construídos, em ruas não pavimentadas, e quando a rua não é pavimentada, sabe o que acontece? Na Caixa Federal, na Caixa, a rua tem que estar pavimentada, e o que o investidor, o que o empreendedor quer? Gente, vamos fazer um participativo, o município nos ajuda com alguma coisa, e nós complementamos com outras coisas, nós vamos fazer também, eu sei fazer isso, eu já fiz, nos anos 90, eu coordenei, a Vila Kennedy, de todas as ruas da Vila Kennedy, todas, eu era secretário de Assuntos Comunitários, e fizemos um calçamento participativo, eu posso te citar todas as ruas, a rua Tupaciretã, na Vila Bela União, a rua Cruz Alta, na Vila Bela União, a rua Alegrete, na Vila Jordânia, participativo, nós podemos voltar, com essa pavimentação participativa, ou com o calçamento, ou com o asfalto, vai nos facilitar, eu sei fazer isso, e eu quero fazer, no nosso sistema viário, exatamente. Muito bem, temos várias perguntas, estou muito feliz aqui, mas o tempo está terminando, já estamos há uma hora, conversando, e eu quero te agradecer, a tua participação, a presença aqui, na sede da revista Interativa, as pessoas podem deixar, suas perguntas aqui, na live, vai ficar aqui, amanhã já vai estar, no YouTube da Interativa, e vou deixar, então, um espaço, para as suas colocações finais, porque, realmente, teríamos muitas coisas, ainda, para debater, para discutir, esse é um espaço, que o candidato, vai ter espaço, para colocar, as suas ideias, as suas propostas, é muito importante, e a população, precisa, a população precisa, e vai assistir, vai acompanhar, vai acompanhar, no nosso canal, da nossa revista Interativa, vai acompanhar, vai acompanhar, então, ele pode, depois, ele vai, ele pode opinar, ele pode discutir, na família, a proposta de cada candidato, e isso é democracia, eu acho importante, então, Silvana, mais uma vez, cumprimentar, a revista, pela iniciativa, eu fico feliz, tu tomasse a dianteira, mais uma vez, mais uma vez, te dar os parabéns, sou teu fã, você disse, Marcelo Sequin, eu não preciso de puxar saco, não é puxar saco, eu estou falando em coração, Silvana, essa iniciativa, é muito importante, que nós possamos, outras vezes, conversar, eu tenho tantas coisas boas, Santa Maria, tantas histórias, dificuldades, que nós passamos, mas, tantas coisas boas, para nós contar, então, agradecer a oportunidade, não é, cumprimentar, aquele, que já se apresentou ontem, o Marcelo, cumprimentar, os que vão se apresentar, no futuro, não é, que tenhamos, uma campanha limpa, uma campanha, que nós, possamos apresentar, as nossas propostas, para a população, poder entender, não adianta, eu quero ofender, ofender A ou B, ou ser ofendido, o povo não gosta disso, não gosta, então, é, olha, eu, estou muito feliz aqui, me sinto, emocionado, e, e, como dizia o, 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 o programa humorístico, né, qual uma lavada e enxaguada, não é, eu fico, olha, muito feliz mesmo, de ter participado, muito obrigado pela oportunidade, né, e um abraço àquelas pessoas que, que nos assistiram, sem dúvida alguma, muito bem pessoal, então, eu agradeço de novo, a proposta da interativa, fazer um debate, onde as pessoas possam discutir, propostas, ideias, e, realmente, tentar resolver os problemas da cidade, pensar Santa Maria para futuro, fico muito feliz com a audiência, contamos com vocês, e aqui, fico de portas abertas, a interativa está sempre à disposição, muito obrigada, obrigado, né,